Põe essa porra, você vai se fuder, ele tá fudido, você vai se fuder, mano, eu vou atrás de você, mano, eu falei na abordagem, eu falei na abordagem, eu falei exatamente isso aí que o Dante falou, exatamente, abordagem, pá, era quatro caras, desce do carro, todo mundo desceu, né, quatro caras no carro, parede, aí fomos revistar, aí virou e falou assim, não, eu sou mulher, falei, mas você não quer ser homem? Põe a mão na parede aí e não fala mais porra nenhuma, revistei, e aí, não quer ser homem? Na realidade, analisando a lei, a lei não fala que é proibido, não é proibido, você escurear a mulher, ela abre um precedente pra que preferencialmente a busca pessoal seja feita por uma outra mulher, mas se for trazer prejuízo à diligência, de imediato, um exemplo, você tá aqui, ó, tá numa incursão na comunidade, de pá, pá, e trombou com o bicho, mano, trombou com o bonde, né, como os caras falam na linguagem dele, trombou com a pá de cara, no meio da viela, cê estarra os caras, geral, onde cê vai arrumar uma policial feminino, igual, por exemplo, geralmente tá, acho que na rota não tem policial feminino junto, onde é que cê vai arrumar um integrante feminino pra ir lá dar uma geral, e se de repente aquela mina que tá lá, uma mulher mesmo, tô nem falando do, do, uma boiceta, um boiceta, um trans, sapatão, sei lá como é que fala na época lá, era sapatão. Mas é que acontece, como é que, como é que muitas vezes, e já aconteceu, tá, várias vezes, da mina tá segurando o rebote, da Nascita, o canhão, beleza? Então assim, não passa batido, não vai passar batido, vai tomar uma geral, e vai ser, e vai ser sem sacanagem, sem patifaria, vai ser da mesma maneira que o médico atende uma mulher, o médico não pode tocar numa mulher, desde que seja profissional, não haja sacanagem, não tem problema, vai uma dica, você sabe a história de sair de espada, no 21, sair de espada, ele foi morto por uma mulher grávida, ele deu um vacilo, a mulher grávida matou ele, é isso aí, fala aí cara, conselho para os policiais, Quando você for revistar uma mulher assim, que ela fala, você não pode revistar, você vira para ela e fala assim, eu posso, porque hoje eu me sinto mulher, e eu vou te revistar. Não, mano, isso aqui é apanhar, né, mas vamos bater nesse maluco hoje, vamos bater nesse maluco hoje, não pega ele maluco de carnavala, eu, eu hoje, como é que é? No dia de hoje, só eu... É, como é que é que fala? Eu me denomino, hoje... Identifica. Eu me identifico como mulher, vou te revistar, revista a mina, fala pronto, tá foda. Mano, é o sistema contra o sistema, caralho. Hoje, hoje, hoje tá meio complicado, eu tenho uma dessa aí, uma coisa dessa. A gente teve um acompanhamento, e aí acabou terminando lá na área do 38, lá na Hageb Shof. Hageb Shof. A gente fez abordagem lá no veículo, tinha, acho que quatro pessoas, né, eram três homens e uma mulher. Mas a mulher era meia boyceta aí. E tanto é que não dá nem para ver. Aí, quando foi para revistar ela, ela nessa mesma pegada, não, eu sou mulher, você não pode botar a mão em mim e tal. Aí já começou a falar que tava grávida. Aí o meu motorista, na época era o Araújo, pegou e segurou na mão, entendeu? Aí ela já começou a querer soltar e tal. Só que a minha terceira homena era a Fox. E ela veio para revistar. E quando revistaram lá, quem tava com o canhão? É, isso aí, mano. A boyceta. E outra, tipo, fazendo mó escândalos, querendo se jogar e tal. Entendeu? Era mulher mesmo. E, tipo, não queria, queria sair da alcance de qualquer jeito. Não, tô passando, primeiro falou que tava grávida, depois falou que tava passando mal. E tentando se esquivar da ocorrência da revista. E aí, quando revistou ela, tava aqui na blusa, a gente encontrou a arma lá. E é isso, mano. É que muitas vezes as pessoas confundem. Dessa prerrogativa de, de repente, a mulher, ela pode ser revistada. Lá tá falando, inclusive, no artigo da lei, fala, poderá, a busca pessoal em mulher, poderá ser feita por uma outra mulher. Não fala, lá não tá deverá. O verbo, ele não é, ele não, ele deixa em aberto essa mobilidade justamente pra, dependendo da situação, o policial atuar. Principalmente em situação grave, situação de risco. Porra, a menina com um calibre. O que você falou, meu? O espada morreu na situação. Uma mulher grávida. Porque muitas vezes bate aquela empurra. Ele deu um vacilo, a mulher tava dentro do carro, ele colocou o rosto na mulher. Não, eu tô grávida. Ele vacilou, a mulher tirou na cabeça deles, entendeu? Eu já tive um caso desse daí, que eu abordei uma menina dentro da favela e nós revistamos ela a princípio aqui na cintura. Questão de armamento, né? Revistamos a cintura dela, não tinha armamento nenhum. Mas desconfiei que ela tava com droga. Aí o que aconteceu? Nós levamos pro DP. Chegou no DP, tinha uma policial civil feminina. Aí ela foi, uma minuciosa, e achou dentro da vagina dela a droga. Olha que ela agachou, caiu a droga, tudo. Aí foi votuado em flagrante, entendeu? Ó, só pra enfatizar uma melhor ainda também, pra você ver como é que é. A gente tem toda essa restrição com mulher. Então, era uma equipe minha, teve uma mulher lá, era negócio de maus tratos com o filho. Eu não tava na hora da ocorrência, eu cheguei no DP lá, pra rondar eles. Tinha levado, e foi até engraçado que ela falou assim, ela deixou uma filha dela de dois anos na casa dela sozinha, e foi pra Dega. Aí o pessoal denunciou, aí o pessoal denunciou, aí os polícias chegam lá e tal. Aí ela falou assim, eu não posso nem fumar um narguile, meu. Deixou minha filha em casa. Tipo, tudo certo, né mano? Não, tá bom pra mim, essa aí não tava dando uma coisa. A mão de agredir, a mão de agredir chega até ele, né cara? Não tava dando uma coisa com aquele casal, que tava dando uma fé pro molequinho de dois anos lá, mandando um molequinho fumar, pelo menos. E ela fazendo um maior escândalo, né mano, tal. Fazendo um maior zulusano bagulho. Aí eu falei, ó, a gente verificou se tinha alguma Fox de serviço, não tinha. Nosso pelotão, no pelotão da outra companhia e tal. Liguei pro comando e tal. E nisso, encostou uma equipe de GCM lá no DP. Aí os Mike trocou ideia, a Fox da GCM, fez a revista nela. Só que a Fox era da última turma de GCM lá. Então ela foi lá e fez uma revista procurando arma. E aí guardaram lá na cela lá. E aí o que aconteceu? A mina pegou e sacou alguma coisa lá e tentou se matar, se cortou todinha. Por conta de quê? Que a gente não pode ir ali, evita. Evita, né? Porque a gente sabe que é constrangedor pra mulher. A gente sabe que é constrangedor. E é constrangedor até pra gente também. É constrangedor pra nós também. Fazer uma minuciosa numa mulher. E aí quase que ela consegue o que ela desejou, que era se matar, por conta dessa regra, entendeu? Sim. Então, lá no dia lá, e a Fox da GCM, ela não fez nada de errado. Até porque não era nem o trampo dela. Ela foi nos ajudar. Foi auxiliar, apoiar, né mano? Então ela apoiou naquela situação achando que era só uma revista com relação à arma, né? E a gente sabe que pra você guardar um preço tem todo um cuidado. Tem que tirar cadarço, tem que tirar um monte de coisa. Porque o cara pode vir a cometer o suicídio, como já aconteceu várias vezes aí. E aí nesse dia aconteceu isso aí, hein? Teve que pedir apoio do Samoa, ela foi socorrida lá. Mas graças a Deus aí a vida dela foi preservada. Então, mas tem negócio de... As mulheres, o problema das mulheres é assim. Eu sei que isso daí vai desagradar muitas mulheres que eu vou falar. Não, vou falar! Vou falar, cara! Cuidado com o que você vai falar. Você vai pra mim na casa do cachorro. Eu vou falar! Eu vou falar! Tem muita mulher aí que é o seguinte, ela quer direitos iguais. Mota. Mota. Mas só que na hora que chega no momento que o bagulho... Na hora que chega no momento que o bagulho ali estreita, aí ela fala, ah, eu sou mulher. Você quer direitos iguais? Tem que ser no ônus e no bônus. É, não é? Quando é puxa a cadeia, quer puxar o bagulho de masculino. Então é assim, ah, eu quero ganhar igual aos homens. Só que na hora que chega lá, na hora de descarregar um caminhão de cimento, ela não quer ir, né, mano? É ou não é? Aí, não, tem direitos iguais. Pô, não é direitos iguais. Se é direitos iguais, tem que ser igual pra todo mundo, velho. Então não tem essa daí. Agora, eu acho que é o seguinte, igual a mulher. O pessoal fala, ah, que a mulher... Na PM, uma policial feminina ganha igual a policial masculina. E faz o mesmo trabalho. Sim. O mesmo trabalho.